Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CRECENTE, MINGUANTE A FASE NOVA E A FASE CHEIA E TODOS NÓS TEMOS AS NOSSAS FASES SALOMÃO, O GRANDE SÁBIO NESTA FASE DE SUA VIDA QUE FOI QUANDO ELE ESTAVA NO AUGE DE SUA VIDA ELE ESCREVEU O LIVRO DE ECLESIASTES CREIO QUE TODOS VOCÊS SABEM QUE O LIVRO DE CANTARES DE SALOMÃO FOI ESCRITO EM SUA JUVENTUDE POR ISSO ELE FALOU MUITO DE PAIXÃO DE AMOR E COISAS TAIS O LIVRO DE PROVERBOS DE SALOMÃO FOI ESCRITO EM SUA MEIO-IDADE QUANDO SALOMÃO ESTAVA COM SUA MENTE EM SEU ÁPICE ENTÃO ELE ESCREVEU MAIS DE MIL PROVERBOS ISSO SIGNIFICA QUE NA NOSSA MEIA-IDADE É QUANDO NÓS TEMOS MAIS FORÇA MAIS SABEDORIA MAIS RESISTÊNCIA MELHOR DIZENDO PARA DESENVOLVER AQUILO QUE TEMOS A FRENTE PORÉM O LIVRO DE ECLESIASTES ELE ESCREVEU EM SUA FASE FINAL DE VIDA QUANDO ELE ESTAVA EM SEU AUGE QUANDO ELE ESTAVA JÁ DESCENDO DECLINANDO VOCÊ VE QUE OS ASSUNTOS AQUI NÃO É DE UM JOVEM NÃO É DE UM HOMEM DE MEIA-IDADE MAS É DE UM HOMEM QUE JÁ VIVEU UMA VIDA UM HOMEM QUE TEVE EXPERIÊNCIA ENTÃO ELE DIS NO SEU CAPÍTULO 3 TUDO TEM O SEU TEMPO DETERMINADO PORQUE ELE SABIA DESSAS COISAS E ELE DIS HÁ TEMPO PARA TODO PROPÓSITO DEBAIXO DO CÉU ISSO É PORQUE ELE JÁ TINHA VISLUMBRADO ISTO ELE DIS HÁ TEMPO DE NASCER TEMPO DE MORRER TEMPO DE PLANTAR TEMPO E COLOCAR FASE TEMPO E COLOCAR FASE A TEMPO A FASE DE NASCER A FASE DE MORRER A FASE DE VOCÊ PLANTAR E A FASE DE VOCÊ RANCAR O QUE PLANTOU TODO MINISTÉRIO ELE TEM FASE TODO PASTOR ELE TEM FASE O MINISTÉRIO DE JESUS TEVE FASE NÃO FICOU REGISTRADO A FASE DOS 12 ANOS AOS 33 MAS UMA COISA NÓS SABEMOS QUE DURANTE ESTA FASE DOS 12 ANOS AOS 33 JESUS NUNCA PECOU ELE NUNCA PECOU EM TODAS AS FASES DE SUA VIDA TODO PREGADOR TEM UMA FASE TODO PROFETA TEM UMA FASE TODO PREGADOR QUANDO ELE COMEÇA ELE COMEÇA GRITANDO LOGO ELE FALA ALTO E LOGO ELE CONVERSA COM SUA CONGREGAÇÃO E VOCÊ PODE NOTAR QUE QUANDO O PREGADOR CHEGA A FASE DE CONVERSAR MAIS DO QUE GRITAR É A FASE EM QUE ELE TEM MAIS CONTEÚDO EM SEUS SERMÃOS A FASE EM QUE SALOMÃO TROUCE MAIS CONTEÚDO FOI O LIVRO DE ECLESIASTES PORQUE ELE JÁ ESTAVA NO AUGE DE SUA VIDA E ELE PODE DIZER ESTAS VERDADES CONSELHOS PRÁTICOS FALAR SOBRE O TEMPO DAS COISAS ENTÃO PAULO DIZ QUANDO EU ERA MENINO FALAVA COMO MENINO ESTA ERA A FASE DELE DISCORRIA COMO MENINO ESTA ERA A FASE DELE MAS QUANDO PASSEI A FASE DE MENINO PARA ADULTO DEIXEI AS COISAS DE MENINO PRIMEIRO OS CORÍNTIOS CAPÍTRO 13 OS ERROS DO PASSADO SERVEM COMO LIÇÕES PARA O PRESENTE POIS VOCÊ DESCOBRE ONDE FALHOU COMO FALHOU E PORQUE FALHOU NO CASAMENTO É ASSIM NA PROFISSÃO É ASSIM NA VIDA DIÁRIA ISSO NÃO FALHA OS ERROS DO PASSADO SERVEM COMO LIÇÕES MUITAS VEZES O JOVEM NÃO TOMA ERROS DO PASSADO COMO LIÇÕES PORQUE ELE NÃO TEM MUITO PASSADO AINDA MAS A MEDIDA QUE OS ANOS CHEGAM ELE VAI TOMANDO COMO LIÇÕES PARA O PRESENTE POIS VOCÊ POIS ELE LOGO DESCOBRE ONDE FALHOU NO PASSADO COMO FALHOU E PORQUE FALHOU FALHOU OLHA QUE COISA MARAVILHOSA E VOCÊ PODER DESCOBRIR MEI IRMÃO MEI IRMÃO ONDE FALHOU NO PASSADO COMO FALHOU E PORQUE FALHOU SE NÓS DESCOBRIRMOS O PORQUE FALHAMOS NO PASSADO ONDE FALHAMOS COMO FALHAMOS NÓS VAMOS VIVER AS PRÓXIMAS FASES DE NOSSA VIDA COM MAIS QUALIDADE E SABEDORIA A NOIVA TEM TRÊS FASES COMO RUTE TRABALHANDO DESCANSANDO E RECOMPENSADA TEM UM TEMPO QUE VOCÊ PROCURA FALHAS NOS OUTROS MAS TEM UM TEMPO UMA FASE DE SUA VIDA QUE VOCÊ PARA DE FICAR PROCURANDO FALHAS NOS OUTROS MAS VOCÊ PROCURA FALHAS EM VOCÊ AI ENTÃO É QUANDO VOCÊ ESTÁ NO AUGE NA SUA MATURIDADE E NA FASE MAIS CÉLEBRE DE SUA VIDA NÃO HÁ COMO SER FELIZ SEM CONTAR UMA HISTÓRIA QUE TERMINE COM ESTA PALAVRA GRAÇAS A DEUS QUE ME DA VITÓRIA POR NOSSO SENHOR JESUS CRISTO NÃO HÁ COMO SER FELIZ IRMÃO NÃO HÁ COMO SER FELIZ IRMÃO ISTO ME CARREGA DESDE A MINHA MOCIDADE NÃO É COISA DE HOJE NÃO HÁ COMO SER FELIZ SEM CONTAR UMA HISTÓRIA QUE TERMINE COM ESTA PALAVRA GRAÇAS A DEUS AQUI CHEGUEI PELA FÉ GRAÇAS A DEUS AQUI CHEGAMOS PELA FÉ HAVIA CERTA VEZ UM REI SÁBIO E BOM QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO FIM DA VIDA UM DIA PRESENTINDO A CHEGADA DA MORTE CHAMOU SEU ÚNICO FILHO QUE O SUCEDERIA TIROU O DEDO UM ANEL E NELE ESTAVA ESCRITO QUANDO VIVERES SITUAÇÕES EXTREMAS DE GLÓRIA OU DE DOR RETIRE ESSE ANEL E LEA O QUE ESTÁ ESCRITO DENTRO DELE E O REI ENTROU NA FASE FINAL DE SUA VIDA QUE FOI A MORTE MORREU SEU FILHO PASSOU A REINAR EM SEU LUGAR SEMPRE USANDO O ANEL QUE O PAI HAVIA LHE DEIXADO E O SEU FILHO PASSOU ALGUM TEMPO SÓRDIO CONFLITOS COM REINOS VIZINHOS À FRENTE DO SEU EXERCIO O JOVEM REI ENFRENTOU O INIMIGO SEUS COMPANHEIROS LUTÁVAM BRAVAMENTE E ENTRE MORTOS E FERIDOS TRISTEZA DOR O REI SE LEMBRA DO ANEL E TIRA-O DO DEDO E LÊ A ESCRIÇÃO E SABE O QUE ESTÁ ESCRITO DENTRO DO ANEL QUE SEU PAI O OUTRO REI HAVIA DEIXADO ESTAVA ESCRITO ASSIM ISTO TAMBÉM PASSARÁ ISTO TAMBÉM PASSARÁ BEM ELE VIU QUE AQUELAS BATALHAS PASSARIAM AQUELES COMBATES AQUELAS LUTAS PASSARIAM E ISTO O ALEGROU MUITO E ELE SAIU VITORIOSO E ELE CONTINUOU A LUTA PERDEU BATALHAS VENCEU OUTRAS MAS AO FINAL SAIU VITORIOSO RETORNA AO REINO COBERTO DE GLÓRIA ENTRA EM TRIUNFO NA CIDADE O POVO ACLAMA CHAMA-O DE HERÓI NESTE MOMENTO ELE SE LEMBRA DO ANEL DE NOVO QUANDO ELE ESTAVA NO AUGE AS PESSOAS LHE ACLAMANDO E DIZENDO QUE REI HERÓI É ESTE QUE VENCEU VÁRIAS BATALHAS MAS NESTE MOMENTO ELE SE LEMBRA DAQUELE ANEL DE NOVO TIRA-O E LEA O QUE ESTAVA ESCRITO DENTRO E ELE SE LEMBRA ISTO TAMBÉM PASSARÁ SIM QUANDO ELE GANHOU AQUELAS BATALHAS ELE OLHOU PARA O QUE ESTAVA ESCRITO DENTRO DO ANEL QUE GANHOU DE SEU VELHO PAI E DIZE E ALI ESTÁ O ESCRITO ISTO TAMBÉM PASSARÁ ISTO TAMBÉM PASSARÁ AS SUAS GLÓRIAS PASSARÃO AS FAZES DE GLÓRIA PASSAM MAS AS FAZES DE LUTAS TAMBÉM PASSAM SE NÓS NOS APEGARMOS COM O REI DOS REIS SENHOR DOS SENHORES ELE SEMPRE NOS VAI APONTAR PARA O QUE ESTA ESCRITO DENTRO DESTE ANEL QUE É O NOVO E VELHO TESTAMENTO AQUI DENTRO DESTE ANEL TEM FRASES ASSIM AS LUTAS PASSAM O CHORO PASSA A TRISTEZA PASSA A SOLIDÃO PASSA A ENFERMIDADE PASSA A DEPRESSÃO PASSA A ANGÚSTIA PASSA MAS O GOZO DO SENHOR É PERMANENTE SE VOCÊ DESEJAR VIVER NESTA ESFERA VOCÊ TERÁ ALGO PERMANENTE A ÚNICA COISA QUE NÃO PASSA É O GOZO DO SENHOR É A ALEGRIA DO SENHOR É A PALAVRA DO SENHOR É A CERTEZA DE QUE QUEM ESTÁ EM CRISTO É UMA NOVA CRIATURA E AS COISAS VELHAS SE PASSARAM SIM MAS TUDO SE FEZ NOVO QUANDO O HOMEM E A MULHER ENTRA EM CRISTO TUDO SE FAZ NOVO QUANDO VOCÊ ENTRA EM CRISTO QUE TAL ENTRA EM CRISTO VOCÊ VERÁ QUE ESTE ANEL ESTARÁ SEMPRE FAZENDO VOCÊ LEMBRAR QUE EM CRISTO JESUS SOMOS NOVAS CRIATURAS E AS COISAS VELHAS SE PASSARAM E EM CRISTO TUDO SE FAZ NOVO QUE DEUS TE AJUDE ME IRMÃO QUE DEUS TE AJUDE ME IRMÃO EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO É MINHA ORAÇÃO AMÉM SENHOR AMÉM MÚSICA 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 Tudo aqui vai se passar Pra vida eterna junte frutos Segure na firme mão de Deus Segure em sua mão Em sua firme mão Segure em sua mão Em sua firme mão Na causa da eterna salvação Segure sempre em sua mão Riquezas vãs não desejar Que tão depressa vão passar Buscai pra ti nos céus tesouros Pois jamais se acabarão Segure em sua mão Em sua firme mão Segure em sua mão Em sua firme mão Na causa da eterna salvação Segure sempre em sua mão Quando a jornada se final Diz-se a Deus Diz-se a Deus formos fiéis Lindo e adornado Lindo e adornado Lá na glória Lá na glória Lindo e adornado A sua alma gozará Lindo e adornado Segure em sua mão Segure em sua mão Em sua firme mão Segure em sua mão Em sua firme mão E adornado Na causa da eterna salvação Na causa da eterna salvação Segure sempre em sua mão Segure sempre em sua mão Segure em sua mão Em sua firme mão Segure em sua mão Em sua firme mão Na causa da eterna salvação Segure sempre em sua mão Segure sempre em sua mão